Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. São 158 anos ajudando a promover o desenvolvimento do país. Presente em todo o território nacional, com agências até nos locais mais remotos, a Caixa Econômica Federal leva cidadania a milhões de brasileiros. Além de banco, é patrocinadora do esporte paralímpico, apoiadora de atividades culturais e uma empresa 100% pública. E quem conversa hoje aqui comigo é o presidente da instituição, Pedro Guimarães. Seja muito bem-vindo aqui ao Brasil em Pauta, presidente. Muito obrigado, Paulo. É um grande prazer estar aqui. A Caixa tem várias dimensões, presidente? Sim. A Caixa é o maior banco do Brasil, é o maior banco da América Latina, é o maior banco do Hemisfério Sul e é o quinto maior banco do mundo em número de clientes no mesmo país. E é um banco social, ou seja, ao mesmo tempo que o banco comercial é o maior banco de muito longe da parte de crédito imobiliário com 70% do mercado, também é o banco das políticas públicas. É o banco que faz o pagamento do FGTS. Estamos nesse momento com o saque imediato no pagamento de 96 milhões de pessoas em mais de 260 milhões de contas. Então, nós temos todo esse universo e temos uma questão muito importante, que é servir com qualidade todos os brasileiros, em especial os mais humildes e naqueles locais que nenhum outro banco está. Começando por essa questão da habitação, em 86, a Caixa, ela incorpora o Banco Nacional de Habitação e, como o senhor falou, hoje ela tem 70% do mercado? Isso. Nós temos dois conjuntos de foco. São dois focos. O de habitação de baixa renda, que tem o nome de Minha Casa Minha Vida. A Caixa tem mais de 90% do mercado, basicamente é só Caixa e Banco do Brasil. E temos aquele que tem competição, uma grande competição, que é de classe média, com recursos da poupança, onde a Caixa tem 30%, 40% do mercado e que tem como base exatamente a poupança e tem uma sigla SBPE. E neste, no começo do ano, na nova gestão, a Caixa não estava na liderança, mas quando assumimos, colocamos um foco que não existia, já assumimos a liderança. E por quê? Porque a Caixa, como está em 5.415 municípios dos 5.570, e chegaremos aos 5.570 até março do ano que vem, mas qual que é a nossa grande vantagem? Nós estamos naquelas regiões que basicamente ninguém está e isto gera uma vantagem comparativa muito grande. Então, o que está acontecendo hoje é, a partir das reduções de taxa de juros que nós fizemos em TR e na inclusão de uma nova linha por IPCA, nós ganhamos muito mercado. Então, para resumir, temos mais de 90% no crédito imobiliário de baixa renda, que se chama Minha Casa Minha Vida, e temos 30%, 35% no mercado de média renda e alta renda, mas em especial de média renda, que estamos até ganhando mercado porque temos taxas menores ou muito menores do que a concorrência. As reduções em relação aos juros que levam à taxa referencial foram três consecutivas este ano? Sim, nós temos dois grupos, um chamado TR mais alguma taxa fixa. O que é TR? Taxa referencial de juros. É um outro nome meio complicado. Esta taxa referencial de juros, ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que o ministro Paulo Guedes, o meu chefe, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos, e o secretário especial da Fazenda, o Valderir, eles três são membros do Conselho Monetário Nacional e eles que definem essa taxa, que está a zero ao caso de dois anos. Só que isso a gente reduziu, de 8,75 até atualmente 6,75, é a menor taxa do mercado. E nós fizemos uma segunda taxa, que é por inflação, IPCA, mais alguma coisa e começa por IPCA mais 2,95, basicamente só a caixa oferece essa segunda linha. Então, qualquer uma das duas linhas, seja por taxa referencial de juros, seja por inflação IPCA, podem ser acessadas pelos clientes e elas tiveram uma redução tão grande que você tem uma redução nas prestações hoje de 20, 30 até 50%. Ou seja, essas linhas em especial por IPCA são tão mais baratas que até o Minha Casa Minha Vida faixa 3, que é a faixa mais elevada desse programa popular, ele acaba sendo menos interessante. Então, para sumarizar, nós oferecemos tanto por TR mais uma questão física, que é da 6,75, quanto por inflação, IPCA mais 2,95, essas são as duas taxas mínimas e cabe ao cliente escolher qual que ele quer tomar. Vamos agora a uma pergunta da Giovanni Santana, ela é aqui de Brasília, ela vai se identificar e ela vai continuar neste assunto. Vamos ouvir aqui no nosso talão. Meu nome é Giovanna Santana e eu queria saber quais as novidades da caixa para o setor habitacional. Ela é estudante, presidente. De uma certa forma, o senhor já falou. E vai ter mais alguma novidade ainda em relação a essa questão do crédito para casa própria, a questão dos juros? Sim. Nós hoje temos dois tipos de linha do crédito imobiliário. Um pela TR, ou seja, TR mais uma taxa. O segundo por inflação, IPCA mais uma taxa. E vamos lançar até março de 2020 uma terceira possibilidade, que é sem nenhuma correção, ou seja, o que a gente chama de taxa fixa, pré-fixada. Nenhum banco no Brasil oferece hoje um crédito imobiliário de 20, 25, 30, 35 anos sem nenhum tipo de correção. Essa, na nossa opinião, é uma revolução e aproxima o Brasil de países desenvolvidos aonde essa é uma realidade. Ou seja, para sumarizar, cabe ao cliente escolher. O cliente pode realizar um crédito imobiliário com correção pela TR mais uma taxa fixa, pela inflação, IPCA mais uma taxa fixa, ou sem nenhuma correção e uma taxa fixa inicial. O cliente decide. Os analistas, eles avaliam que a redução nas taxas de juros, principalmente a Selic, que é essa taxa referencial da economia, demora pelo menos seis meses para ter repercussão no mercado. O senhor acredita que essas reduções na taxa de juros para a questão da casa própria, considerando esse mesmo raciocínio, vão ter um impacto também daqui a um tempo, seis meses, um ano, com mais procura por parte das pessoas? É, eu mesmo estudei bastante tempo a economia e tem uma questão interessante entre a teoria e a prática. Existe uma questão chamada expectativa racional. O que significa isso? É uma teoria econômica que diz o seguinte, dado a expectativa do mercado dos investidores em relação ao futuro próximo, as pessoas podem antecipar investimentos. Então, o que nós temos visto? Uma grande confiança nas políticas do ministro Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro, e a gente já viu na prática. Nós crescemos a oferta de crédito imobiliário 100%, ou seja, o dobro, entre janeiro e setembro de 2019 contra janeiro e setembro de 2018. Ou seja, para a classe média, nós crescemos 100%. Isso foi antes das últimas reduções de taxa de juros. Eu estimo que nós vamos crescer de 130% a 150% a oferta de crédito imobiliário em 2019, os 12 meses, contra 2018. E o que significa isso? O que eu respondi? Porque ele tem a ver com expectativa das construtoras, ou seja, elas estão se antecipando. Então, eu discordo um pouco dessa visão geral, na minha opinião, quando há uma mudança de percepção, os agentes de mercado, eles se antecipam e para você se antecipar, quando você se antecipa, você contrata mais gente, porque você faz mais obra, seja na construção, seja na venda dos imóveis. Então, eu não penso que sejam seis meses e até nas revisões do PIB, o segmento... E não pode ocorrer antes. Antes, inclusive... E durante? Em termos de contratação e PIB, a construção civil, exatamente nessa questão de construção de imóveis, tem sido um dos motores da economia. Vamos agora a mais uma questão. Ela é do Douglas Rodrigues, também aqui de Brasília, aí mudando um pouco o assunto. Vamos lá. Meu nome é Douglas Rodrigues, sou personal trainer e eu gostaria de saber se existem agências da Caixa em todo o país e se vocês planejam aumentar mais a rede de atendimento. De uma certa forma, o senhor falou isso, mas acho que era interessante repetir. Muito bom. Douglas também está convidado, vamos conversar, porque é muito interessante, isso é importante. Nós temos viajado o Brasil inteiro e é muito relevante ouvir as dúvidas dos clientes. São 102 milhões de correntistas? 102 milhões de correntistas e temos ganho correntistas com as reduções de juros, mas sim, até março estaremos nos 5.570 municípios e vamos abrir mil pontos de venda. Então, hoje temos 26 mil pontos de venda. São 13 mil lotéricas, 4.300 agências e o resto são 8.700 ao redor correspondentes bancários. Ou seja, são 26 mil pontos de venda e vamos abrir mais 1.700 lotéricos, 30 agências e 270 correspondentes exclusivos. O que é um correspondente exclusivo? É um correspondente que vende o crédito imobiliário e parte de consignado. Então, os lotéricos todos nós conhecemos, as agências também e tem pequenas agências, muito pequenas agências que são focadas muito na parte de crédito imobiliário e oferta de consignado. Um programa lançado pelo senhor logo no início da gestão é o Caixa Mais Brasil, que é um programa onde o senhor e outras autoridades da instituição visitam diversos estados no país e veem quais são as condições desses locais, as necessidades. Como é que está o Mais Brasil? Qual que é o retorno dessa iniciativa? É algo transformacional. Mudou a minha vida. Nós começamos no dia 15 de janeiro em Roraima, onde nenhum presidente da Caixa tinha ido e vice-presidente. Então, fomos em Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Piauí, ou seja, serão 40 fins de semana, já realizamos 38, esse agora será o 39º e no outro 40º, vamos terminar no dia 22 de dezembro. Teremos feito não só todos os estados, mas vários deles, vamos duas ou três vezes e no interior. E por que é tão importante? Porque dada essa questão da Caixa como banco social, nós temos que ir exatamente naqueles locais que são muito pobres, muito carentes e entender como que a Caixa pode melhorar a vida das pessoas. Então, fomos em locais, por exemplo, no interior tanto da região norte, nordeste, onde as pessoas moram em palafitas, onde as pessoas moram em casas sem telhado, onde a única realidade, a única aproximação do Estado acaba sendo a Caixa via os programas sociais do governo, mas a Caixa que acaba sendo essa capilaridade. Então, nós lançamos novos produtos e foi muito importante para a nossa decisão de reduzir tanto as taxas de cheque especial e cartão de crédito, porque ficou muito claro. A partir dessa interlocução com as pessoas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, aqui no Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, no primeiro bloco falamos bastante da questão habitacional, uma das marcas da Caixa Econômica Federal no mercado e agora, nesse começo do segundo bloco, eu queria falar sobre uma outra questão que o senhor ressalta muito desde o início do mandato do senhor à frente da Caixa Econômica Federal. A questão da inclusão, como que a Caixa trabalha com essa importante ideia na nossa sociedade atual? Muito importante a sua pergunta. A questão da inclusão, ela é fundamental. Você não pode ter um banco da relevância da Caixa não tocando em determinadas questões. Então, nesta gestão atual, é fundamental a questão das pessoas com deficiência. A Caixa Econômica Federal, ela não tinha nem um mínimo de pessoas dentro do seu corpo técnico com algum tipo de deficiência. Só 1,5% quando a legislação determina 5%. Então, o primeiro ponto que nós fizemos foi um reconhecimento interno e fizemos, neste ano de 2019, uma contratação de 2.800 pessoas com deficiência. E muito importante. Mais do que ser uma necessidade, isto gera um bem-estar destas pessoas, que muitas vezes não tem chance em nenhuma outra empresa e estas pessoas têm uma capacidade de tratamento do cliente único. Porque elas passam por situações muito difíceis nas suas vidas. E o cliente da Caixa, muitas vezes, é o cliente que ninguém quer. Então, de novo, eu já fui em mais de 300 agências nestas viagens do Caixa Mais Brasil. Conversamos com 15 mil funcionários, pelo menos. E é muito importante, nestes pagamentos do FGTS, essas pessoas que vão pegar, ou em Bolsa Família, ou FGTS, 10 reais, 20 reais. Nós realizamos no pagamento do FGTS, mais de 200 mil pessoas receberam até 10 reais. Então, o que acontece que eu percebi? Pessoas que têm um tipo de sofrimento na sua vida, e eu falo por questão própria. Meu pai faleceu de AIDS, e quando a gente descobriu, em 1991, a doença dele, a AIDS era uma questão que as pessoas achavam que pegava no ar, ou seja, parecia que era algo fora da realidade. Então, eu vivi, na minha família, uma pessoa muito importante para mim, o meu pai, minha mãe também faleceu de câncer de pulmão, mas no meu pai foi algo inimaginável. Então, quem já viveu isso, e eu sou um de muitas pessoas, entende que é inaceitável. Então, nós fazemos não só com os funcionários, mas com os clientes. Temos essa campanha de inclusão, somos o banco que patrocina o esporte paralímpico, e vamos além disso. A Caixa patrocinava o Flamengo, por exemplo, e vários clubes de futebol, e eu nadei 20 anos no Flamengo, sou flamenguista, meu pai, piscina do Flamengo tem o nome do meu pai, mas era inaceitável. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi terminar com o patrocínio, porque a Caixa não tem que patrocinar o Flamengo. Tanto que ele está jogando melhor desde a época do Zico. Não precisa, o Flamengo não precisa da Caixa. Quem que precisa da Caixa? As populações carentes e as populações que têm algum tipo de deficiência. Vamos lá ouvir a Eliane Mendes, ela é aqui de Brasília também, presidente. Meu nome é Eliane Mendes, eu sou auxiliar financeiro, e eu gostaria de saber o que a Caixa faz para valorizar as mulheres. Que é uma questão do empoderamento, tanto quanto a questão das pessoas com deficiência. Em nome da minha mãe, Eliane, um beijo. É perfeito. Quando a gente assumiu, dos 12 vice-presidentes e 22 diretores, não tinha nenhuma mulher. Inaceitável, inacreditável. Quer dizer, o Banco do Povo não tinha o respeito como deveria ser pelas pessoas com deficiência nem pelas mulheres. Então, inaceitável. Nós mudamos isso, nós temos duas vice-presidentes, que eu ainda acho pouco, mas também é o Banco da meritocracia. Ou seja, é uma questão, decisão meritocrática. Não contar mais ou a menos você ter nada. O que não pode é algo como um pré-conceito que tinha uma percepção muito clara anteriormente que havia. Das diretoras, nós temos quatro, mas o que é importante? Inclusive, nós já tivemos o primeiro evento de liderança feminina em setembro, o segundo evento foi em outubro, o terceiro evento agora em dezembro e a cada dois meses teremos eventos de liderança feminina ao redor de 30, 35 mulheres. Começou com as vice-presidentes e diretoras, ou seja, as principais executivas mulheres do Banco, mas agora são mulheres de todo o Brasil, isso é muito importante. Então, tem que ser de todas as áreas e de todo o Brasil. Não é um evento só das áreas que têm mais glamour, não. De todas as áreas, as áreas que aparecem mais e aquelas áreas que normalmente sofrem mais críticas que em todo o banco, a área de TI, de back-office, essas áreas são fundamentais. Então, para sumarizar, a liderança feminina é algo fundamental, é absolutamente um marco dessa gestão, obrigatório e também uma discussão interna. Ou seja, o que nós queremos é que as próprias lideranças femininas nos ajudem a realizar encontros locais em cada um dos estados. Nesse segundo semestre, o governo federal lançou duas novas modalidades de saque do FGTS, o saque imediato e o saque aniversário, que vale a partir de 2020. Como é que foi a preparação do banco para essas duas novas modalidades de saque, presidente? Ótima pergunta. A Caixa Econômica Federal, ela é o banco das políticas públicas, o FGTS é gerido pela Caixa Econômica Federal. Nós tivemos em 2017, 2018, um pagamento de FGTS que foi ao redor de 24 milhões de pessoas e gerou um pouco de... foi muito intenso. Tivemos que abrir aos sábados. Então, de 2017 até 2019, houve um investimento grande em tecnologia, houve uma melhora muito grande e, neste caso, no saque imediato, que são 96 milhões de pessoas e é um saque até 500 reais por conta... Ativo ou inativo. Exatamente. Ativo ou inativo, são 260 milhões de contas de 96 milhões de brasileiros. Então, e até 31 de março de 2020, as pessoas podem retirar. Ao redor de 50 milhões de pessoas já realizaram retiradas, ou seja, um número que é o dobro do que foi pago há dois anos atrás. E ainda tem... acreditamos que pelo menos mais 10 a 15 milhões irão também realizar, ou seja, teremos um número muito grande de pessoas realizando suas retiradas. E foi feito isso de uma maneira muito tranquila. 80% das pessoas realizaram esses resgates de uma maneira automática, ou pelo celular, ou pelos ATMs. Então, isto gerou também uma tranquilidade, de modo que não estamos precisando abrir aos sábados e nem hora extra. Fizemos isso no começo, mas o que acontecia, de novo, todos os executivos sêniores visitaram. Eu mesmo estive no Amazonas, no interior do Nordeste. E o que acontecia era, na sexta-feira, quando lançávamos o aniversário, janeiro, fevereiro, as agências estavam muito cheias. No sábado, vazias. Cariacica, no Espírito Santo, eu lembro bem, tinha mais de mil pessoas na agência, uma agência muito cheia, com duas entradas, na sexta-feira. No sábado, não tinham 10 pessoas. Então, isso mostrou o seguinte, não precisávamos abrir no sábado e não teve impacto nenhum. Então, isto foi muito importante porque mostrou que, em dois anos, houve um avanço muito grande na eficiência do serviço à população da Caixa Econômica. E o saque-aniversário, como você falou muito bem, é uma modalidade totalmente diferente. Então, é muito importante, porque ainda existe alguma confusão, que, em realizar o saque-aniversário, não está, de modo nenhum... Atrelado ao saque imediato. O saque-aniversário, ele é uma realidade que toda pessoa que tem alguma dívida, deveria realizar, por quê? Porque o saque-aniversário, de novo, até R$ 500,00 por conta, tem um rendimento de TR mais 3, mais uma volta do lucro do FGTS, que nunca vai ser mais que TR mais 6, só há um ano. Mas o custo da dívida, ou seja, tem uma dívida. Normalmente, essa dívida vai custar 5% a 15% ao mês. Então, qualquer pessoa que tenha dívida, deveria pensar e realizar esse saque. Por quê? Porque você pega esse dinheiro e paga uma parte ou totalidade da sua dívida. Então, o que nós temos visto é, todas as pessoas que conversam na agência, acabam realizando o saque porque percebem que ele vale muito a pena. Já o saque-aniversário, ele é um pouco mais complexo, é como se fosse um 14º salário. Ele não impacta nenhum direito seu do ponto de vista. Se você for demitido, os 40% sem justa causa continuam. Se você tiver uma doença grave, você pode sacar 100%. Se você for comprar a sua casa própria, você pode sacar 100%. Então, todas essas questões básicas não são impactadas nem pelo saque imediato, nem pelo saque-aniversário. A única questão que só no saque-aniversário é impactada, que não é no saque-imediato, é foi demitido sem justa causa. Tem uma diferença em relação a se você pode ou não pode sacar integralmente. Então, mas isso é uma questão que o que a gente sugere, converse na agência, mas não mistura as questões. As estações. O saque-imediato recomendamos fortemente e ele vem totalmente independente do saque-aniversário e até 31 de março de 2020. Para encerrar, o que é uma pena, quais são as perspectivas e novidades para 2020, presidente? É, 2019 foi um ano de reformulação. A Caixa Econômica Federal é um banco maravilhoso, seus funcionários são maravilhosos, muito bem preparados tecnicamente e com um olhar diferenciado da população, mas nós tínhamos que revisar algumas questões. O banco estava com pendências do ponto de vista de balanço, ou seja, existiam ressalvas, retiramos. Uma série de questões em termos de ações, como Petrobras, que não faz nenhum sentido para um banco ter a ação de uma empresa não financeira, vendemos. Para 2020, o que a gente vai fazer? Focar em algumas vendas, aberturas de capital, como de caixa de seguridade, caixa de cartões, que elas são muito importantes do ponto de vista de governança para o futuro, olhando para os próximos 20, 30, 158 anos da Caixa, ou seja, os próximos 158 anos. É importante garantir a governança, independente deste governo, mas para os próximos, e as aberturas de capital são muito importantes. Então, um ponto muito importante nosso é realizar as aberturas de capital, começando pela caixa de seguridade, caixa de cartões. Isso é relevante. E uma discussão também muito importante do ponto de vista comercial. Quais são as linhas que nós vamos focar? Continuamos focando no crédito imobiliário e a grande novidade é o microcrédito. Então, nós vamos ser o maior banco de microcrédito do Brasil. Eu estou indo com o presidente Jair Bolsonaro para a Índia, em janeiro, e depois eu vou para a China, levando um grupo comigo, e nós vamos discutir a fundo as experiências de microcrédito naquela região da Ásia. Por quê? Porque é uma região que fez isso de uma maneira muito mais eficiente que o Brasil. E este é um ponto importante. Por quê? Porque esta população que toma os recursos do microcrédito é a população mais sofrida e que hoje toma dinheiro a 10%, 15% ao mês. Então, o objetivo da caixa são esses 30 milhões de brasileiros que eles venham para o mercado formal financeiro, através da caixa ou qualquer outro que queira oferecer, e que nós tenhamos a oportunidade de que estas pessoas, microempresários e pessoas carentes, possam mudar de vida utilizando a caixa como instrumento financeiro. Muito obrigado pela entrevista, presidente, pelos esclarecimentos e pelas novidades também. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, aos ouvintes. Já fico com o convite para o ano que vem, quando for lançado esse programa de microcrédito, o senhor vem aqui explicar para a gente. Com certeza. Muito obrigado, Paulo. De nada. Eu conversei com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube e também no EBC Play. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.